Então, amigos, saiu aqui alguns itens aí, grátis, pra você tá ganhando, e eu vim trazer aqui, porque, mano, os itens são muito legal, tem itens aqui que saem partícula, é, partícula, mano, tipo, sai um brilhozinho do item, mano, tá muito legal isso daqui, então eu vim correndo aqui pra mostrar pra vocês, porque, mano, quem não gosta de item grátis? Eu acho que todo mundo aí gosta, beleza? Porque, mano, você não vai pagar nada e tem um item muito filé aí pra você construir o seu avatar. Se vocês quiserem que eu grava um vídeo ensinando um avatar só com os itens recentes que saiu, comenta aí embaixo, beleza? Que eu vou tá lendo pra me saber, tá bom? Mas, enfim, cara, bora lá. Antes de tudo, mano, deixa o like aí, beleza? Deixa o like aí, senão você não vai conseguir ganhar os itens, mano. Olha lá a cara aqui, mano. Sei lá, velho, se eu fosse você, eu não arriscava. E se inscreve aí também, ativa o sino, tá bom? Se você ainda não fez isso por algum acaso, mano, você é doido, velho. Então faz aí, mano. Tamo junto. Agora, vamos lá, porque, mano, isso daqui tá muito legal. E os itens são bem recentes aí, bem novos, saiu aí ontem, se eu não me engano, beleza? Então tá fresquinho aí, tá quentinho pra você pegar, então, mano, tá muito top isso daqui, beleza? Ok, os primeiros que eu quero mostrar pra vocês, basicamente, é esses dois aqui. Calma que tem mais, beleza? Mas olha que legal, velho. Se você tiver problema pra acessar o botão de pausa, peça ajudar um amigo. Cara, eu acho que, sei lá, é alguma coisa sobre o item. Torne-se retro com a mochila 8-bit control, é. Basicamente, essa mochila aqui que tá disponível agora e é até 1 de setembro, até dia 1 de setembro. Cara, agora é dia 23, beleza? Você deve tá assistindo dia 24. Então, cara, pega isso logo, porque, mano, até o dia 1 de setembro vai tá. Depois vai sair, tá bom? E olha como que fica o item. Olha só, mano, tipo, eu tava usando lá no jogo, só que não dava pra ver, beleza? Por causa do rádio. Só que, tipo, é um controle de videogame. Aí sai, tipo, uns raiozinhos, assim. Mano, que doideira, velho. Isso aqui é muito top. E o outro, beleza, é essa maçã. Não, que maçã, velho? Dá um... Cara, é melancia, velho, esse trem aqui. Bom, ele falou aqui, beleza, que tem essas vibrações aqui, pá. E é gratis até o dia 25. Pera, até depois de amanhã. Ah, ok, pra vocês é até amanhã. Então, pelo amor de Deus, pega isso logo, porque vai sair aí amanhã pra vocês, tá bom? Então, até dia 25 de agosto isso daqui tá disponível. E olha que doideira, mano. Ficou muito legal. Sai, tipo, as partículazinhas aqui, mano. Muito top, velho. E, bom, esses dois itens tá aqui, olha. Eu vou tá deixando aí na descrição pra facilitar a vida de vocês, beleza? E tá aqui, olha. É essa melancia aí, beleza? Muito top, que saem as partículas. Aqui não mostra, beleza? Mas em jogo mostra, tá bom? E esse daqui, tá bom? Essa mochila muito top aqui. Então, tá tudo aí na descrição pra você só clicar e pegar. E é esse. São esses dois itens aí que saiu. E tem outro também, velho. Tem outro muito legal que saiu aqui também, que é o seguinte, mano. Basicamente, é esse daqui, olha. Deixa eu entrar aqui no meu avatar, beleza? E é esse pretzel aqui, mano. Olha que top, velho. E, basicamente, ele fica no seu ombro, assim. Muito legal. E o que que acontece, mano? Quando esse jogo aqui, ó, chegasse a 50k, olha, esse item ia ser liberado. Mano, é muito legal porque, tipo, os caras botaram uma meta aqui e aí, daí, todo mundo já foi curtir assim de vez. E já chegou, beleza? Chegou hoje, se eu não me engano. E, cara, é só você entrar aí no jogo que você já vai tá ganhando esse item muito bonitinho aqui, ó. Cara, é muito top. Todos esses itens é bonito. Cara, o Obrox tá fazendo uns itens legais aí, mano. Aí sim, velho. Tem que fazer item bom mesmo. Pode fazer item podre não, velho. Porque, pô, ninguém gosta. Tipo esse daqui, olha que merda, velho. É um M. Mano, quem usa isso daqui, velho? Mano, é um brochezinho. Cara, pelo amor de Deus. Enfim, olha, tô entrando aqui. E quando você entrar, vai aparecer essa tela aqui de carregamento. Mas aí você já vai tá ganhando o emblema e o item. Vai tá indo pra sua conta. Eu não ganhei aqui. Ah, não. Ganhei de novo. Caraca, velho. Que doideira. Ah, então, tipo, você ganha quantas vezes você entrar aí, parece. Pelo menos eu acho, né? E é isso. É só você entrar no jogo aí, mano, que você já vai tá ganhando item muito easy. Tá, esses foram os itens recentes aí que teve. E, mano, teve outros que vazaram também, que são três, tá bom? Três muito bonitos. E é daquele evento da Nas lá, parece. Parece que vai ser tudo grátis. Então, por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Isso já deve vir logo, tá bom? Até hoje, talvez, já deve ter lançado. Ou amanhã, não sei. E tá muito legal, velho. Tá muito top. E, bom, são três itens. O primeiro é esse cabelo aí, mano. Olha só que da hora, velho. Caraca, tá muito lindo isso daí. Tipo, é colorido assim, mano. Cara, é muito diferente. Muito legal, velho. Eu acho que pra um item já, isso assim, tá muito top. Dá pra você fazer um avatar muito bom. Porque cabelo meio que é em falta. O Roberto até que dá, esses tempos atrás ele deu. Só que o cabelo, velho, é a maioria todo lixo, né? Tem que admitir aqui. E esse até que tá legal, velho. Mano, eu realmente gostei. Não sei vocês aí, mas eu gostei bastante. O segundo é esse vestido aí, mano. Cara, que doideira, velho. De bolinha assim, muito doido também. E olha só, mano. Ainda não dá pra ver como que fica no avatar. Não liberou aquele negocinho. Mas parece que vai ser muito legal. E sim, eu acho que vai ser grátis. Porque os itens são bonitos. Só que não tá naquele patamar, assim, de ser pago. Pelo menos eu achei. Então sim, eu acho que você pode esperar aí. Bom, é vazamento, né? Vazou que vai ser grátis. Só que como é vazamento, a gente não sabe, né? Mas deve ser sim. E o último agora, e o melhor de todos, é esse óculos. Cara, olha isso. Meu Deus do céu. Que óculos da hora. No avatar também, ele fica muito legal. Com uma face bonitinha, eu acho que vai ficar muito lindo esse óculos. Então, você... Então, é muito doido. Os itens é mais feminino. Então, você aí que é menina, cara... Mano, esses itens tá muito louco. Então, aproveita, velho. Porque dificilmente o Roblox dá uns itens tão bonitos assim. Então, vocês tem que aproveitar mesmo. E não deve ser alguma coisa tão difícil assim. Provavelmente, você entra no mapa e faz alguma coisinha lá. Pega, tipo, umas moedinhas. E você já deve ganhar. Todo evento é assim, né, mano? O Roblox não muda nunca. E tá tudo bem. É isso. E o jogo já tá disponível. Os itens ainda não chegou, mas o jogo já tá disponível. E os itens já devem chegar hoje ou amanhã. Alguma coisa do tipo, tá bom? Tá, agora saindo um pouco dos itens. Se você não percebeu, o Roblox mudou de logo. Olha só que doideira, velho. Olha, o antes e o depois tá aqui. Cara, olha, eu vou mostrar sem falar o que mudou. Daí você vê se você percebe. Mano, que merda é essa, velho? Não mudou nada praticamente. Bom, se você não tá vendo, cara... Essa daqui é a louco nova, olha, beleza. E essa é a antiga. Mano, o que mudou é que ficou mais grande isso daqui, ó. Ficou maior. Cara, que doideira, né? Pra que que eles mudaram isso, velho? Não tem nenhum sentido. E agora é assim que parece, ó. Mano, que doideira. Bom, o Roblox já teve várias logos aqui, ó. É só você precisar ir no Google que vai tá aparecendo. Olha, foi assim 2018. E 2017 era totalmente diferente. Era outra cor aí. Vocês podem ver. Era vermelho. Daí foi mudando. Virou preto. E agora tá assim do jeito que tá. Bom, uma curiosidade aí, ó, que tem... Olha que loucura, velho. Antes o nome não era Roblox. Era isso daqui, ó. Ia se chamar Roblox ou Dynabrox. Aí depois, em 2004, foi pra Roblox, beleza? E daí foi mudando. Olha, a logozinha igual o Google antigo, beleza? E foi isso daqui. Mano, comenta aí qual você acha a mais filé. Eu acho que é essa daqui. Olha que top. Ou a atual. Na verdade, a atual tá muito legal. Só que eles fizeram essa mudança aí que é praticamente nada, né? Por quê, velho? Por que que o Roblox gasta tempo fazendo isso? Não faz sentido. Mas isso aí, ó. Mudou só esse quadradinho aqui. Então é isso. Eu já vou ficando por aqui. Era isso que eu queria mostrar. E comenta aí o que você achou, mano. É uma loucura. Os itens estão muito legais, beleza? Então já resgata aí. E espera os novos. E sobre a logo aí. Que, mano, não faz sentido. Eles têm mudado. Mas tudo bem. Eu já vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti